Música Estamos iniciando mais um Gente que é Gente E hoje, para espanto ou surpresa de vocês Eu vou entrevistar Falo ou não falo? Hein, Tiago? Hein, Ketri? Vou falar Não tenho papo ali na língua? Hoje eu vou entrevistar um ladrão O que é, Zé Alberto? Ladrão? Ladrão, sim É uma personalidade que tem um currículo do tamanho do Brasil Mas que teve e tem sua vida marcada Uma lembrança nas mentes de muita gente De uma atividade entre tantas que ele exerceu A de árbitro de futebol Meus amigos, eu vou conversar hoje Com José Alberto Teixeira dos Santos Alberto, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa O prazer é meu, senhor Didi Permita-me chamá-lo assim, né? Antes eu quero mandar um abraço a todos os telespectadores Telespectadoras da TVC de Belo Horizonte E os demais do interior de Minas Estou à sua disposição para falarmos a respeito do que você achar melhor Então você me desculpa aí com a apresentação, com a abertura do programa Eu gostaria de saber por que foi isso Por que? Porque José Alberto, que os senhores estão vendo agora Com fardão de acadêmico, da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas A academia da qual ele é presidente Está usando o fardão da academia, por sinal muito bonito É jornalista, bacharel em direito Agraciado com inúmeros diplomas Que eu tenho aqui às mãos Alguns, inclusive da ONU Zé Alberto, entre tantas atividades Foi árbitro de futebol E como árbitro de futebol O que que acontece? Se estivesse apitando um jogo atlético e cruzeiro A hora que marcasse uma penalidade contra o cruzeiro Os cruzeireiros iriam chamar Zé Alberto Ou qualquer juiz de ladrão Roubou Se fosse o contrato, também é juiz de futebol Está lá para dirigir Comandar aquele espetáculo Mas tem que se sujeitar a essa pecha Porque a torcida e o futebol São emocionais por causa disso Todo mundo estravado E o coitado do juiz E às vezes as mães dos pobres Coitados é que sofrem Mas eles mantêm essa dignidade Está entendido por que eu fiz a apresentação inicial Que eu ia conversar com um ladrão? É, o senhor pegou pesado, né, senhor Didi? Porque falar um termo desse No começo de uma entrevista Com o momento que nós vivemos no país Fica preocupante, né? Não pode ficar despreocupado Está mais do que esclarecido, né? Não, mas pode ficar despreocupado Porque aqui, isso aqui é o território livre É o território da democracia Por aqui não entra policiais Como a gente vê a todo instante Entrando aí na operação Lava Jato Agora, realmente Agora eu já penso um pouco E vejo que eu comecei pesado Jogando pesado Mas não tão pesado quanto o seu irmão Afonso Alberto As segundas, terças e quintas Do programa BH Esporte Do qual você participa Que joga pesado também E você não deixa por medo Porque o Zé Alberto Nos honra aqui Três vezes por semana Como comentarista esportivo Do programa BH Esporte Que é comandado por irmão dele Um chato De um atleticano Então, ele joga pesado Tem hora que eu vou tacar Um cartão vermelho Na cara do Afonso Como é que ele pode fazer isso? Mas pode porque é o irmão dele Que irmandade que você tem, Afonso? É, senhor Didi É muito interessante isso Porque, embora Embora não pareça verdade O público, os telespectadores Gostam de discussão De polêmica Quando eles estão assistindo a um programa de televisão Em que a conversa vai para um lado, vai para o outro Fica naquela formalidade Eles até dizem que a televisão muda de canal Quando a polêmica é muito estridente Quando as maneiras com que os que estão apresentando Pouco se dirigem uns aos outros Faz com que o telespectador fique atento Porque é uma discussão forte Inclusive, nos últimos programas aqui A discussão chegou tão forte Que o pessoal que trabalha no TVC aqui em Belo Horizonte Chegou na porta do estúdio para ver o que estava acontecendo Até eu, às vezes, fico atustado É o seguinte, né? Com relação a esse tema que você usou para iniciar o programa Ou entrevistar um ladrão Então é bem interessante ficar bem claro, né? É um ladrão para os torcedores Que lotam os estádios do Brasil Que tem o direito de chamar, sem problema Eu estava atuando um jogo no estádio de Minas Gerais, no Mineirão E meu pai e minha mãe estavam presentes E na hora que eu entrei em campo O vizinho deles começou a gritar Ô juiz ladrão, ô juiz ladrão Aí meu pai falou Você conhece esse moço? Ele falou assim Não, conheço não Ele é juiz Mas por que você está chamando ele de ladrão? Não, porque todo juiz é ladrão Juiz de futebol Juiz de futebol, né? Hoje está mudando Aí meu pai falou assim Bom, se todo é ladrão Se você está falando generalizadamente Eu sou o pai dele Essa aqui é a mãe dele Ah, por que eu estava no tempo Com o mesmo respeito Mas tem problema não O juiz é ladrão Então, quer dizer, isso aí A minha querida e saudosa mãezinha Que já me deixou aos 94 anos Tem 10 anos Ela sempre dizia Tinha que ser você para marcar um pênalti contra o Atlético Tinha tantos juízos aí E quando eu ouvia Assistia o jogo de bondade com a minha mãe Ela já estava com 90 anos Então, o jogo Atlético terminava o jogo O Atlético vencia Então, ela falava assim Agora nós vamos esperar o jogo do Cruzeiro Para ver se o Cruzeiro vai perder Para nós tomarmos uma cervejinha Então, quer dizer, você tem essas nuances, né? Agora, é que eu encarei sempre com muita seriedade Dignidade, honradeza A profissão de árbitro de futebol Mas é isso que eu queria te perguntar Eu queria, dizer, nós vamos passar para outros assuntos Mas, aproveitando a deixa Aquilo, aquela aclamação, dizer, da torcida Juiz ladrão, juiz isso e aquilo Perturba o árbitro durante a partida? O que acontece é o seguinte, sabe, senhor Didi? A gente começa a atuar Naturalmente, os primeiros jogos São situações diferentes Agora, depois que você apita um ano, dois anos, cinco anos E apita 20 anos, como eu apitei Eu tive vários e vários jogos clássicos no Mineirão Participei de muitos clássicos Na abertura do Mineirão Na inauguração do Mineirão Cruzeiro e Esparta de Praga da Tchecoslováquia Cruzeiro e Atlético Nacional de Montevidéu Cruzeiro e Belenense de Portugal Então, a gente adquiriu uma experiência muito grande E, na maioria das vezes Após eu entrar em campo Eu tive jogos em que eu não olhei Nem sequer olhei uma vez para a arquibancada Porque a gente tem que ficar com absoluta atenção Nos lances dos jogos Um vacilo, a gente perde a jogada E eu sempre digo o seguinte Eu não quero comparar o juiz de futebol O árbitro de futebol com o juiz de direito Mas a diferença é a seguinte É que o juiz de direito Tem um tempo enorme Um mês, dois meses, três meses Para examinar os autos Atentamente Procurar os detalhes As falhas que a polícia deixa Permanecer nos autos Quando envia para a instância de julgamento Então, a gente O juiz tem um mês, dois meses, três meses Para examinar atentamente os autos O processo E dar a sua decisão Depois da palavra dos jurados Quando é particular Só a sentença dele Então, e o árbitro de futebol Que é também um juiz Ele tem frações de segundo Para tomar uma decisão Ele toma na hora que vê É ou não é Né? É a mesma coisa Quando a gente está em campo Atuando em uma partida Você tem que tomar uma decisão De acordo com aquilo que você viu Na hora ali Agora, as emissoras de rádio Televisão Estão passando o replay Um atrás do outro Para repetir o lance Para ver se foi ou se não foi O juiz está lá Sozinho para tomar uma decisão A diferença é essa É que o juiz de futebol Ele tem frações de segundo Para decidir E o juiz de direito Ele tem meses Para decidir Sobre um processo E quando A gente entra em campo Em uma multidão de 60 mil Eu optei jogos No Mineirão Com 70 mil pessoas Hoje não se põe lá Mais do que 57, 58 Mas eu tive vários Vários e vários jogos Que eu nem sequer Olhei para a torcida Durante o jogo Eu tenho várias Várias perguntas Que eu gostaria De formular Na José Alberto A respeito Sua atuação Como árbitro E como desportista Porque ele também jogou futebol Não foi só árbitro De futebol Ele foi atleta Mas eu tenho que falar Sobre outras coisas O currículo dele É vastíssimo Vamos mudar um pouco De assunto Nós temos Mais um bloco Mas José Alberto Está vestido Com o fardão Da Academia De Ciências Letras e Arte De Congonhas De Minas Gerais Eu gostaria De pedir só uma parte Para dizer o seguinte Eu comecei A entrar Neste mundo Da literatura Da arte Da cultura Quando fui chamado Para fazer parte Da Academia De Ciências Letras e Arte De Congonhas Posteriormente Depois passei Fui convidado Para ser presidente E fui eleito Por aclamação A minha primeira eleição A segunda eleição Eu já fui eleito Por aclamação também E então Eu comecei Em 2009 E já estamos Em 2016 E eu tenho Mais três anos Ainda De mandato A frente Da Academia De Ciências E Letras De Congonhas Agora Eu faço parte Da academia Da ALB Academia Letras do Brasil Que ela Ela é Da região Metropolitana De Minas Gerais Reúne As 38 cidades Que formam A grande Belo Horizonte Então Eu faço parte Dessa academia Que ela é Academia de Letras Do Brasil Mas eu faço parte Da região Metropolitana De Belo Horizonte Faço parte Da academia Da ANELCA Que é a Academia Nevesse De Ciências Letras e Arte De Cultura De Ribeirão das Neves Faço parte Da academia Sistêmica De mesa Mesa Mariano Da Fundação Guimarães Rosa Então eu estou Fazendo parte De cinco academias E o mais importante Internacionalmente É que eu sou Como o senhor Já viu ali Eu sou Embaixador Da Divina Academia Ciência e Arte De Paris Que hoje A presidente É a professora Diva Pavese E que Me deu oportunidade Para entrar Para a academia Para a Divina Academia Da França De Paris Eu tive que Fazer com que A poesia Que eu Escrevi Alguns anos passados Fosse publicada Em francês E você já viu O senhor já viu Esse livro Então eu tenho uma poesia Que chama Ana Minha Deusa Publicada em português E em francês Ela chama Declaração d'Amour Por Ana Madés E eu vou querer saber Quem é essa Ana Mas não vai ser possível Nesse bloco A menos que a gente Cortasse Mas eu queria conversar Mas ele está aproveitando Também A oportunidade Desse programa Já que no programa BH Esporte O irmão dele Que é um É um cateticano Ditador E faz o possível Para não deixar Os comentaristas Que fazem parte Da sua bancada Conversarem Fica o Afonso Batendo bola Aí fazendo Comentando as coisas dele E Difícil Ele é assim Sabe o senhor Didi O Afonso Alberto É assim É seu irmão A prova de que O programa dele Tem audiência Boa audiência É que está no ar Há 22 anos É muito tempo Eu faço parte Há 20 anos Só aqui na TV comunitária Esse programa Está há cerca de 15 A 17 anos Pois é Então O que eu digo é o seguinte Aqui Nós temos discussões As mais calorosas possíveis Mas Eu gostaria que O senhor lesse no livro Congonhos de O Aleijadinho Que tem um artigo dele Que chama Zé Meu irmão É um artigo que me emocionou Até o ponto de quase chorar Nós vamos falar sobre isso Como é a consideração dele Para comigo Nós vamos tentar entrar nesse assunto Nesse livro aqui Que ele me presenteou Com uma Uma dedicatória assim Emocionante De um livro Que é uma Congonhos de O Aleijadinho Em prosa e versos Hoje é uma coletária De De artigo e tal Mas a maioria A maioria dos textos aqui É de autoria De Zé Alberto Mas nós vamos Nós vamos encerrar já Pode deixar Vamos pedir o primeiro bloco Porque é porque eu estava Questa Eu estava em dúvida Se continuava sem intervalo Mas pode ficar sossegado Que eu não vou Eu não vou me contentar Com apenas um programa De Zé Alberto Eu vou fazer logo Que terminar um Nós iniciamos o outro Antes de pedir o intervalo Só vou dizer Que além desse livro Nós vamos conversar sobre isso No segundo bloco A fera Aqui ó Nunca vi gente Com tanto diploma Esse realmente é Diplomado Pela ONU Pela Assembleia Legislativa De Minas Gerais Por academias Tem textos Poemas Publicados em francês Olha só por exemplo Aqui já peço Aqui a Academia de Ciências de Letra Diploma Doutor Carlos José Alberto Teixeira dos Santos Aqui O presidente da CLAC Comendador Humanitário Da Paz Isso aqui é da ONU Da ONU Da ONU Uma carta patente Mais uma São muitos diplomas Esse é de embaixador Divina academia Bom se der tempo Nós voltamos a mencionar Porque eu vou pedir o intervalo E já já nós voltaremos Com aquela figura Que eu chamei Inicialmente Ladrão Eu estava chamando Como se fosse um torcedor De um Assistindo um clássico No Mineirão Superlotado Estava me dirigindo Ao juiz Que seja ele O mais honesto que for Durante uma partida Que está sujeito A ser chamado Por qualquer um da torcida Desses nomes Pouco honrosos Mas que não macuam De jeito nenhum O magistrado Que está decidindo A pintando o jogo Nós vamos pedir um intervalo E já já voltaremos Conversando com Zé Alberto Presidente Zé Alberto Teixeira do Santos Presidente da CLAC Academia de Letras Ciências de Congonhas Voltamos já Venha gravar sua peça audiovisual Na TVC Produções Além dos melhores equipamentos Que garantem qualidade estética De som e imagem Nossos estúdios Contam com Revestimento acústico Ar-condicionado Chroma Key Teleprompter E tudo o que você precisa Para gravar o melhor vídeo Para o seu projeto Entre em contato E faça um orçamento Ligue 31 3024 2755 Retornamos com Gente que é gente Um programa Produzido E gravado Pela TVC TV Comunitária de Belo Horizonte Que é veiculado Na TVC Comunitária De Conselheiro Lafayette De Patinga De Sete Lagoas E de Uberaba E um programa Que pode ser visto também Pela internet Em qualquer parte do mundo Bastando que acesse O nosso site TVC BH Ok? Bom Nós estamos entrevistando Uma personalidade Muito Eclética Que é O atual comentarista Um dos atuais comentaristas Do programa BH Esportes Apresentado aqui Há 17 anos Na TVC BH Comandado pelo irmão Do nosso convidado O Afonso Alberto Estamos conversando com José Alberto Teixeira dos Santos Que é presidente da Academia De Ciências e Letras De Congonhas É jornalista É bacharel em direito Foi árbitro de futebol Durante muitos anos Foi jogador de futebol Agraciado com diversos Diversos diplomas E comendas Desde a Academia De Congonhas Até a Organização Das Nações Unidas Ele é embaixador Ele tem um currículo Se a gente ficasse mencionando Só mostrando aqui Diploma José Alberto O programa se esgotaria E não chegaremos nunca ao final Mas agora nesse bloco Eu quero repassar sobre esse livro Que ele Com o qual ele me presenteou De Congonhas Aleixadinho Em Prosa e Vesta Isso aqui é escrito Há quatro ou seis mãos Há quatro Ou seis mãos Não são só textos com livro Seu não Me presta por gentileza Pois não Esse livro Congonhas e o Aleixadinho É um livro que Conta uma história de Congonhas E do mais Do maior Artista da arte barroca no mundo Que é Antônio Francisco Lisboa O Aleixadinho Então tem aqui A capa com o profeta Oseias Escultura de Antônio Francisco Lisboa O Aleixadinho E tem a contracapa Com a basílica do Senhor Do Bom Jesus de Congonhas E as moedas que foram Feitas na Casa da Moeda No Rio de Janeiro É uma moeda Do Aleixadinho Na frente vem o profeta Daniel No verso vem o Aleixadinho E Essas medalhas A medalha de ouro Estava orçada no valor De vinte e seis mil reais Quem quisesse adquiri-la As de prata Avaliadas em mil reais E as de bronze Avaliadas em quinhentos reais E foram feitas apenas De Aleixadinho Agora eu gostaria de dizer o seguinte Senhor Didi É que As obras de arte De Antônio Francisco Lisboa O Aleixadinho Na grande maioria Noventa por cento Delas estão em Congonhas E nós temos lá em Congonhas Esculpido pelo Antônio Francisco Lisboa O Aleixadinho As setenta e seis figuras Em madeira de cedro Que representam a paixão E morte de Cristo E tem os doze profetas Em tamanho natural Em pedra e sabão Que estão no ar Da Basílica do Senhor Do Bom Jesus de Congonhas E que é considerado Por autores Que eu tenho os livros em mãos Da Europa Principalmente de Portugal O mais belo conjunto Estatuário de arte barroca Do mundo Eu não disse de Minas Nem do Brasil Nem das Américas Do mundo E não são palavras minhas São palavras De livros Que eu trouxe de Portugal Quando eu estive Na cidade de Matosinhos E fui recebido Pela Câmara Municipal Matosinhos Uma cidade Geminada com Congonhas E me deram Esses dois livros Lá muito bonitos E que diz que Congonhas No Brasil Em Minas Gerais No interior De Minas Gerais Encontra-se a pequena cidade De Congonhas Que abriga No ardo da Basílica Do Bom Jesus O mais belo conjunto Estatuário de arte barroca Do mundo E eu tenho a felicidade Do dia 16 de dezembro Agora Vou receber a comenda Antônio Francisco Lisboa O aleijadinho Porque como presidente Da Academia de Ciência Letizia de Arte De Congonhas E fazendo parte Das demais Academias Que eu citei São cinco Eu tenho por princípios Sempre Defender A promulgação Da arte Da ciência Das letras E também Principalmente Do meio ambiente Que eu acho Que tem que ser Absolutamente Ecológico Para que nós possamos Ter uma vida saudável Então eu faço Esse trabalho De defesa De promulgação De promulgar De elevar em frente Tudo que diz respeito A ciência Letras e artes Mas também Me prendo muito Ao meio ambiente E a preservação Desse conjunto histórico Que está em Congonhas Dessas obras Do aleijadinho Que é uma verdadeira relíquia Deixada para nós No Brasil Por esse grande Escultor Que foi o aleijadinho O Zé Alberto Mora Eu tenho Meu apartamento Aqui em Belo Horizonte Eu tenho que estar aqui De vez em quando Também Mas eu tenho Eu moro em Congonhas Nasci em Congonhas E toda a minha família Nasce em Congonhas E essa atividade dele De ambientalista Eu ia ressaltar Mas ele já me antecipou Porque eu ainda não li O livro todo Comecei Comecei A leitura desse livro Já estou quase na metade E alguns Alguns textos aqui Me chamaram Bastante a atenção E eu quero Conversar a respeito Com o nosso convidado Não vai Tenho certeza Que não vão ter tempo Para nos aprofundar E vamos já Programar Um novo programa Para a gente Conseguir Nessa conversa Tá Mas Ele é um ambientalista Cheguei a ler um texto Aqui Ele faz uma Grave acusação As atividades De mineração Realizadas em Congonhas Defende A proteção Daquele patrimônio histórico Que é realmente Insuperável Quem chega Quando eu cheguei Em Congonhas Pela primeira vez Que vi Estive naquele área Onde estão Os aleijadinhos A gente sente Que está realmente No céu No paraíso É coisa totalmente Diferente Não é à toa Que é patrimônio mundial Da cultura Mas é Alberto Ver se a gente Conversa a respeito Desse livro Se vai dar tempo Para alguma coisa Que a gente Conversar a respeito Bom, primeiro Tem aqui Eu vi uns textos Aqui Em que tem alguém Com o seu sobrenome Ou você tem o seu nome Dessa pessoa O primeiro prefeito De Congonhas Foi seu pai? Foi meu pai Então eu gostaria Apenas de adiantar Para o senhor O seguinte É que este livro É uma antologia Uma Uma Coletânea Uma antologia E ela tem Ela está escrita A 130 mãos Quer dizer Tem autores Como eu Convidados Da Academia de Ciências E Letras de Ares De Congonhas Acadêmicos De pessoas de Congonhas E pessoas do Brasil Inteiro Que são convidadas Especiais Foras de Congonhas Agora A princípio Para a finalidade Desse livro É mostrar Para o mundo Porque eu vou Divulgar esse livro Internacionalmente Porque ele tem No seu bojo Ele tem Todas as referências A respeito de Antônio Francisco Lisboa O Aleijadinho E da cidade histórica De Congonhas A cidade de Congonhas Não é monumento cultural Da humanidade Monumento cultural Da humanidade São as obras Do Aleijadinho Que estão em Congonhas No lado da Basílica Do Bom Jesus Então eu tenho Um cuidado muito grande Para preservar Essas obras de artes E o meio ambiente Porque nós temos Na cidade de Congonhas Uma agressão muito grande Na Serra da Casa de Pedra E no Morro do Engenho É das companhias mineradoras Principalmente A cirúrgica nacional Que estão derrubando As montanhas E sobre isso Nós vamos conversar ainda Porque você coloca Congonhas Como uma possível vítima Ou futura vítima Do que Das atrocidades Estão acontecendo Como aconteceu em Mariana Mas Eu estou aqui Sob a pressão De uma diretora de estudo De uma produtora Cátria Neiva Que está Que me aponta o relógio O tempo do programa Esgotou É Mas eu tenho o privilégio De ser o diretor Do programa O apresentador O produtor O presidente Da TV comunitária E tal Então eu tenho também Como um juiz De futebol Tem que tomar decisões E eu como juiz De direito Também já tive Que tomar decisões Assim De um repente Eu vou tomar Decisão aqui agora Eu vou fazer Esse programa Em capítulos Em duas partes Porque não dá Conversar com um convidado Como o José Alberto É muito complicado Então eu vou dar Vou dar Um Fazer esse programa Em duas partes Vamos encerrar Uma parte aqui É o primeiro programa E convidados para assistir O segundo capítulo Do programa A gente Que é gente Com o nosso convidado José Alberto Tem muita coisa aqui Que nós vamos conversar Do segundo programa Então fica Vamos sinalizando Por aqui Nos despedimos Temporalmente de vocês E o meu convidado Continua em estúdio Que já já Vou reiniciar Um novo programa Combinado Eu só queria apenas Então já Encerrando esse programa Agradecer a audiência De todo o público Da TVC De Minas Gerais De Belo Horizonte E dizer que estou Inteiramente às ordens Porque é muito importante Falar sobre Congonhas A próxima vítima Obrigado José Alberto Obrigado caros Tres espectadores E até O segundo capítulo Deste programa E aí